Oi amiga, tudo bem? Tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem Hoje eu vou te maquiar super rapidinho, então eu já vou começar Porque eu sei que você tá com muita pressa, né? Pra mim, pra mim, pra mim Corretivo, 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 corretivo Linda, tá linda demais Iluminador Nossa amiga, como você brilha, 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 brilha Máscara de cintas É um gloss Pra finalizar todo esse look lindo Gosto dessa cor? Ai, perfeito Obrigada por ter vindo Sempre que precisar de maquiagem É só você chegar aqui no meu cantinho Beijo Tchau